Estação TJ informa. O órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou a instalação do núcleo de inquéritos policiais. O núcleo é vinculado à Corregidoria Geral da Justiça e terá três juízes que vão administrar os inquéritos até a fase da pronúncia. O juiz auxiliar da Corregidoria, Otávio Vinícius Af Peixoto, afirma que a meta é reduzir os números de inquéritos, principalmente de réu solto. Então é algo que o judiciário vem para contribuir com a atividade de investigação da polícia, para permitir um aparelhamento no sentido de promover a celeridade quando as solicitações investigatórias que o delegado não pode tomar por si, sem uma ordem judicial. O Conselho da Magistratura ainda vai editar um provimento que vai estabelecer a rotina do núcleo. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado, Jean Marco Pacola, revela que apenas em Cuiabá foram mais de 10 mil inquéritos encaminhados para a Justiça em 2018.